A polícia deteve na manhã desta quarta-feira o segundo suspeito de ter roubado e esfaqueado por diversas vezes o motorista de transporte por aplicativo, Marcelo Ferreira Gama, de 53 anos. Uma ação conjunta entre agentes da Delegacia de Polícia de Guarulhos e o 8º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão do homem que estava foragido. Ele foi detido no bairro Nova Canaã e é apontado como co-autor da tentativa de latrocínio contra o motorista. Aquele que seria o autor do crime foi preso na última segunda-feira também aqui em Campos. O motorista Marcelo Ferreira estava desaparecido desde o último sábado e foi encontrado em uma área de canavial na altura da usina Sapucaia na manhã de segunda-feira com marcas de facadas por todo o corpo. Horas mais tarde, o veículo do motorista, um Chevrolet Prisma, foi localizado carbonizado em uma área rural da localidade de Lagoa das Pedras, no subdistrito de Guarulhos. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos pediram uma corrida e os suspeitos então levaram a vítima para um matagal e tentaram matá-la após golpes de faca. Eles abandonaram a vítima e fugiram levando o carro, além de documentos, dinheiro e chaves. Marcelo se fingiu de morto por cerca de 36 horas.